Ela topou. Não vai me chamar de tio, mano? Tá bom, vai eu. Resposta direta. Você tá me jogando pra cima do garoto? Que mané jogando pra cima de ninguém, nada, Mina? O que você tá falando? Tudo bem. Eu vim aqui só pra te falar uma coisa. O teu protegido vai sofrer. Tudo bem? O incêndio assustou o francês direto. Na sequência, ele tropeçou lá no balde, caiu, se machucou e tá aqui tudo o que aconteceu. Ou seja, tá perdendo a linha. Tá perdendo a linha, o carretel e a pipa, entendeu? Tem que ser benzido aqui. Você tá aqui por quê? Tá aqui por quê? Tem um terreirão pra benzer você. Ah, calma a boca. Bom, gente, pelo menos aqui teve um final feliz, não é? Isso é coisa pra menos de uma semana. Aliás, eu nem deveria ter enfraixado o seu braço, só fiz porque você pediu. Não, ficou ótimo, ficou ótimo. Agora, o único inconveniente é que você não vai poder dirigir e assinar, né? Ih, é ruim, inconveniente nenhum. Como assim? O meu amigo tá precisando de um pouquinho de descanso, de férias. Principalmente pra ele se recuperar dessa dor de cotovelo, né, que ele tá tendo aí, né? A fúria, você tá preparado? Você já imaginou o que que vai acontecer, a raiva que essa mulher vai ter quando souber que você deixou de casar com ela pra casar com a dona Serafina Rosa Petroni, Claude? Eu tento esquecer. Eu faço de tudo pra esquecer, frazor, mas você não me deixa, né? Você tá sempre me lembrando desse casamento o tempo todo. Você já é homem, viu, Claude? Não é nada bonito que você fez, não. Acabou de casar com a moça e já tá esquecendo dela, rapaz. Esquecer, a gente só esquece depois que separa. Pô, você mal acabou de assinar os papéis, tá começando a tua lua de mel. O Troféu Imprensa, os melhores artistas do ano, estão na melhor revista de várias... Fazer mal a uma mosca, hein? A uma mosca, eu até acredito. Agora, quanto a mim e a você, ela é capaz de colocar arsênico no nosso café. Não, agora, Nara, é... Que espécie de boato. Dizem que a Rosa, aquela cafoninha, ela é comparsa do doutor Coutinho. É, e é espiã da North White Construction. Conspiração internacional para acabar com Claude Antoine Géraldine. Claude, a qualquer momento você pode ser envenenado pela dona Rosa, que na realidade é uma agente secreta do M.M.I. Malfeitores, malevoluzinhos internacionais que só se preocupam em exterminar a vida de James Claude Bond. Você tá gozando com a minha cara? Você tá de brincadeira? Calma, calma. Pois eu acho muito bom você tirar isso a limpo, hein? Tá bom, tá bom, meu amor. Agora, da onde é que você tirou essa ideia? Eu conto o milagre, mas não conto o santo. Eu não posso dizer quem é o informante, senão vou perder minha fonte. É porque falando assim, parece que você sabe demais alguma coisa. Não sei. Rosa, eu ouvi dizer que ela pode ser uma pessoa muito perigosa. Espiando a concorrência. Pelo amor. Eu sei que o senhor tem essas coisas comigo porque... Porque eu lembro a sua falecinha esposa, não é? O Claude não merece uma mulher como a Nara. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá.